No capítulo 1076 de One Piece, vimos que Shanks e Kid vão se enfrentar, mas porque o Kid está meio confiante, mesmo sabendo que as suas chances são muito pequenas, para não dizer inexistentes. Vamos falar sobre isso após a vinheta. Olá pessoal, eu sou o Sondi e bem-vindos ao canal Spoilersista e semana sem capítulo Pô cara, de novo cara, pô cara, não estou subindo cara É semana de muita teoria e vamos a mais uma teoria aqui E se você gostar desse tipo de vídeo, olha capricha aí no seu joinha No seu like, porque isso ajuda demais, além de propagar esse vídeo para mais pessoas A eu saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e eu trazer mais aqui no canal, beleza? E caso você não seja um inscrito no canal, se inscreva também e ative o sininho, beleza? Bom, sem mais jabaqui, sem mais oração, bora para o vídeo Com certeza a luta de Kid e Shanks que foi anunciada no final do capítulo 1076 está na boca do povão Está na boca de todo mundo, é claro E Kid é o grande azarão aqui Aliás, é quase impossível enxergar uma vitória do Supernova contra o Yonkou Que foi comparado aos grandes até pelo Kaido E além disso, está acompanhado, além de sua fortíssima tripulação Também dos gigantes de Elbath Olha isso, é como se fosse uma luta do Mike Tyson contra o Hulk magrelão Lembrando dele? Bom, mas vamos dar uma de doutor estranho aqui E achar uma possibilidade de Kid vencer Ou ao menos causar algum dano E talvez seja por isso que o homem esteja um pouco confiante Por causa disso que eu vou trazer aqui para vocês E para falar sobre isso, eu preciso ir para outra luta que está acontecendo Que é Barba Negra vs Lau Quando vimos o bando dos piratas Hutch sendo perseguidos pelo Yonkou Lembram-se que o doutor Q usou a sua fruta que cria uma doença E transformou assim os piratas do coração em mulheres Que até agora o Oda não explicou isso Ser mulher é doença Bom, enfim LOL conseguiu voltar ao normal E ele explicou que foi por conta do seu Haki poderoso Ou seja, quem tem um poderoso Haki Pode inviabilizar um efeito de uma Kuma no Mi E ele aprendeu isso por causa da sua luta contra Kaido e Big Mom Ele não conseguia mover os Yonkous usando seu run Porque o Haki dos Yonkous era mais poderoso que o dele No entanto, por algum motivo Algum tempo depois nessa mesma luta Kid conseguiu usar a sua habilidade da Kuma no Mi em Big Mom Atribuindo propriedades magnéticas a Mama Fazendo dela um imã gigante Vocês lembram disso? Bom, mas espera, isso aí não faz sentido Como que o LOL não conseguiu mover os Yonkous Por eles terem um Haki mais poderoso E o Kid sim conseguiu fazer isso com a Mama Seria o Haki do Kid mais forte que o dos Yonkous? E claro que a resposta é não Talvez a resposta seja outra E a resposta tá aqui Essa regra de um Haki anular os efeitos de uma Kuma no Mi Talvez não sejam válidas no caso de a Kuma no Mi despertas Ou seja pessoal, Kid conseguiu fazer isso porque ele despertou a sua fruta E usou os poderes dela despertadas na Mama O que conseguiu superar ou não ser barrado pelo Haki poderoso da Yonkou E agora vamos as chances de Kid contra Shanks Acredita-se que Shanks seja o melhor usuário de Haki de toda a obra Pelo menos o Haki do Rei Kid deve saber disso E agora entendendo que um Haki não pode bloquear os seus poderes Da sua Kuma no Mi despertada É assim que ele pretende derrotar ou apenas causar muitos ferimentos em Shanks Resumindo Kid percebeu em sua luta com o Mama Que ele poderia acertar alguém com um Haki poderoso E que Shanks não vai poder barrar os poderes de sua fruta desperta Já que Big Mom não pôde fazê-lo também E por isso acredita que pode enfim vencer o Yonkou Bom, isso se aplica a todos os piratas do ruivo também Que parecem todos serem proeminentes no uso de Haki Mas apesar de toda essa explicação Eu acho muito difícil o Kid vencer essa luta E morreu Inclusive fiz um vídeo explicando porque eu acho que o Oda armou essas lutas agora Tanto o Shanks contra o Kid Como o Barba Negra contra o All E eu vou deixar aqui nos cards para você que não viu esse vídeo E aí, o que você acha? Kid tem alguma chance contra Shanks? Ele pode dar trabalho agora com a sua Kuma no Mi desperta? Deixem nos comentários Se você gostou do vídeo Olha, não se esqueça de deixar o seu like Ajuda demais como eu falei Se inscreva no canal caso você não seja inscrito E ative o sininho Obrigado por assistir esse vídeo aqui Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau